A formação do manga larga machador tem forte influência de raças vindas da Península Ibérica. Relatos históricos confirmam que os cavalos eram desconhecidos pelos povos nativos da América, o que forçou os colonizadores a trazerem animais que ajudassem no desbravamento de terras e no transporte de cargas. Ainda nos séculos XVI e XVII, vieram da Espanha e de Portugal cavalos da raça sorraia, marismenho, garrano e uberberi, de origem do norte da África. No Brasil, até o fim do século XVIII, o rebanho era formado principalmente pelo cruzamento destas raças ibéricas. Já no século XIX, especificamente na região do sul de Minas Gerais, houve o cruzamento entre as éguas nativas com os cavalos lusitanos, da codelaria Alter Real do Chão, trazidos pela coroa portuguesa. Destes cruzamentos surgiu, então, o manga larga machador.